Quero aqui, em nome do Governo, deixar-vos uma palavra de confiança também de que tudo faremos nos próximos meses para, em cima deste investimento do PRR e do Orçamento do Estado, encontrar uma solução financeira que possa, com os municípios, ser suscetível de tornar realizável o objetivo de duplicarmos a construção de casas que, com este programa, está assegurada. Como sabem, foram inscritos 1.400 milhões de euros no PRR para este programa de habitação para a construção de 26 mil fogos. Ainda num último ato do Governo que nos antecedeu, essa verba foi reforçada em 390 milhões de euros, através de uma resolução do Conselho de Ministros, que não foi depois ainda efetivada, e quando tomámos em mão este programa, chegámos à conclusão que os 1.400 milhões de euros do PRR, mais os 390 milhões de euros da resolução do Conselho de Ministros do Governo anterior, não eram suficientes. precisávamos de mais 400 milhões de euros. Essa decisão tomámos-la recentemente, foi a tal que foi publicada na passada sexta-feira, e que dá uma ideia do esforço que o Orçamento do Estado está a fazer para complementar o financiamento que, infelizmente, não foi devidamente assegurado no PRR. Estamos a falar de 790 milhões de euros que o Orçamento do Estado vai endossar e alocar a este programa, sem o qual não era possível não só construir as casas que estavam programadas no PRR, como utilizar a própria verba do PRR. E aí E aí O que é isso?